A pauta da manifestação está uma coisa complicada, é um debate que ficou bem aquecido dentro de vários grupos, porque são tantas pancadas, tantas pauladas vindo de tantos lados que o brasileiro está meio desnorteado. Parece que é uma sequência de golpes que você não sabe nem quem está acertando, mas você só está sentindo o golpe, sabe? E além desses impeachment que você mencionou, Cris, tem também aquela petição que o Caio Coppola fez, a última vez que eu escolhi tinha mais de 3 milhões de assinaturas. Esse número é impressionante. São 3 milhões de pessoas que assinaram aquele pedido de impeachment, aquela petição, o que você quer que seja que você queira chamar, pedindo para que o Alexandre de Moraes sofra o impeachment. Gente, isso é um número absurdo, estonteante e completamente ignorado na época pelo Alcolumbre e já mostrou agora que também será ignorado pelo Pacheco, que inclusive disse que não vê nenhum embasamento nesse pedido de impeachment do Bolsonaro, de 102 páginas, sem nem sequer ter lido. E eu sei que ele nem vai ler. O Pacheco já está com a decisão tomada, ele nem vai sequer encostar no pedido de impeachment, talvez nem vai pedir para os seus assessores darem uma lida nisso, porque a decisão já está tomada, ele tem 23 inquéritos, 23 processos, ele tem que atender os pedidos dos supremos, porque senão ele pode possivelmente ter que responder pelos crimes pelos quais ele já está sendo investigado. E esse é aquele acordo da não destruição mútua, né? Então nós temos o Senado e o nosso STF com esse acordo de nenhum ataque a ninguém, enquanto isso o Brasil está sendo destruído. Enquanto a questão que o Leandro estava falando, é uma criminalização do conservador. Aí eu penso o seguinte, gente, olha o que está acontecendo no Talibã. A imprensa passa pano para o que o Talibã está fazendo, fala que o Talibã está tendo que ser mais democrático, vão tentar ser mais amêndo, assim, é impressionante a passação de pano. Eu vou pedir para todo mundo que está assistindo fazer um exercício mental comigo. Imagina que o Talibã venha para o Brasil, a imprensa não vai atacá-lo, o STF vai determinar que eles têm que ser respeitados pela cultura deles, porque aquilo é uma cultura. Só que qual que é o pilar fundamental do Talibã? Destruir Israel e acabar com todos os cristãos da face da terra. Então, preste atenção, esse tipo de discurso para os iluminados do nosso país, para essa elite política e da extrema imprensa que fala que nós somos um perigo para a democracia, esse tipo de discurso é aceito. É aceito que se eles viessem para cá seriam muito bem tratados. Agora, se você fala aqui sobre o medo que você tem de perder suas liberdades, sobre defender sua liberdade de expressão, seus direitos básicos e fundamentais, você é um perigo para a democracia. Tem um artigo que saiu hoje a respeito da Carmen Lúcia, que eu falo assim, gente, eu estou muito preocupado, eu não sei onde isso vai parar, mas eu quero puxar aqui para vocês verem. Olha isso aqui. Está aqui. Carmen Lúcia, traidor da Constituição é traidor da pátria. Não podemos admitir traidores da Constituição. Isso aqui ela disse durante uma palestra que ela deu numa faculdade. Quando a pessoa começa com esse discurso, não podemos admitir traidores da Constituição, se referindo a pessoas que estão indo às ruas, implorando para que a Constituição seja seguida, para que a Constituição seja respeitada, eu vou te falar, nós já estamos numa ditadura. Eu acho que alguém pregou alguma peça com o pessoal do STF, tirou deles a Constituição e colocou lá a cópia da Constituição talibã traduzida em português e eles estão lidando com o Brasil achando que aquilo é a nossa Constituição. Porque quando a gente vê um discurso desse vindo de uma Suprema, de uma ministra da Suprema Corte, traidor da Constituição é traidor da pátria. Não podemos admitir. E aqui ela fala de nós, pessoas que estão organizando manifestações em respeito à Constituição, pessoas que estão ficando indignadas com o cerceamento da nossa liberdade de expressão. Aí nós temos que ouvir o Luiz Roberto Barroso relativizando liberdade de expressão. Não podemos admitir atentado à ciência, discurso anticientífico, isso não é democracia. Quem é que disse que o Barroso vai definir, redefinir o que é democracia agora? E o que é ciência, né? E o que é ciência? O Barroso que quando ficou doente veio aqui em Goiás tratar com o estuprador, que é o João de Deus, inclusive fazia propaganda para esse estuprador, aí o Barroso fala assim, quantas pessoas perderam suas vidas por causa desse discurso anticientífico? Eu vou fazer uma pergunta, Barroso. Quantas pessoas foram estupradas porque você fez propaganda para o João de Deus? É só uma pergunta que eu estou fazendo. Porque como você é uma autoridade pública, muitas pessoas seguem os seus conselhos. Então quando você pega e leva o João de Deus num palco e fala numa mídia nacional que o João de Deus te curou, quantas pessoas seguindo o seu conselho foram até eles e perderam sua inocência? Mulheres foram... Eu não posso nem falar aqui, mas nós somos os perigosos. Nós devemos ser silenciados. Enquanto isso, todo esse sistema que quer nos silenciar está aí pavimentando o caminho para o Lula chegar à presidência. Lula que é apoiado pelo Hamas. Isso é tão... Eu acho que o Brasil vive por uma coisa, tipo a benção da ignorância, né? Tem tantas pessoas no Brasil que estão tão desconectadas com o que estão acontecendo e que só formam suas opiniões lendo manchetes de revistas e jornais que não entendem que nós estamos entrando, gente, no terceiro nível do inferno se a gente não fizer alguma coisa. Um grupo terrorista internacionalmente conhecido como grupo terrorista apoia o Lula. E aí nós temos os partidos defendendo o Alexandre de Moraes. A Glaze Hoffman, que fez várias manifestações contra o Alexandre de Moraes, agora está aí com um caso de amor com o Alexandre de Moraes agora. É impressionante esse amor que é entre eles. E também os governadores querendo fazer reunião com o Bolsonaro, tipo, para colocar ele... Gente, eu não sei. Está difícil comentar as notícias, Cris. A gente falou isso aqui no início do programa, antes, no bate-papo, né? Parece que a gente está falando da mesma coisa, parece que a pauta não mudou. A pauta só está escalando. Nós estamos a cada segunda-feira falando das nossas perdas, falando do cerceamento da nossa liberdade, até que vai ter uma segunda-feira que você vai sintonizar aqui e nós não estaremos mais aqui. Esse é o caminho que nós estamos indo. E eu estou colocando muita esperança nesse 7 de setembro. Eu acho que uma boa parte do Brasil está fazendo isso também. Uma pessoa colocando muita esperança mesmo, porque a gente não sabe mais o que fazer.